Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Queria muito poder usar aquele microfone que parece que o cara tem uma espinha na cara. Deixa as mãos livres pro reteté. Mas infelizmente ainda não deu. Então, vamos chegar lá. Amém? Amados, todo terceiro sábado do mês, mais ou menos, eu reúno os jovens do hoje, que é aquela galera mais 24 anos em diante, eu acho. E a gente faz o Fire Up. Eu acho que é 23, eu não sei. Hã? É 20. É 20, é? Obrigado. E a gente faz um estudo sobre um assunto na palavra, em que durante o mês eu já estou orando e buscando de Deus uma direção pra o que falar, porque acredito que a revolução dentro de uma igreja, uma congregação, ela vem pelo poder e pela palavra. Nem só uma e nem só outra. Só palavra é uma igreja técnica que não há amor verdadeiro. Só poder, a pessoa vai ser levada por qualquer outro vento de doutrina, porque ela vai ouvir falar que tem um poder numa outra igreja, ela vai pra lá. ela vai dizer que na outra... Ei, pra lá o pessoal tá voando, mano. Ela vai pra lá. Porque ela quer o poder. Então, eu entendo que tem que haver as duas coisas andando em paralelo e por esse motivo nós temos o Fire Up. No último que nós ministramos uma palavra, e eu geralmente eu ministro o Fire Up e prego essa palavra nas três congregações. Eu prego em Coraci, na Fenda, e quando eu tenho oportunidade eu pego na 14, porque eu quero dividir com a igreja isso que eu estudei, que eu busquei, que foi bom e importante pra mim, pros jovens e pras igrejas. Então, eu tava esperando a oportunidade pra pregar um pouco sobre esse assunto. É uma pena que acho que não vai dar tempo de pregar tudo. Logo quando eu cheguei, eu pensei na hipótese de falar pro Salim fazer um pouco mais curto o louvor. Não que Jesus não mereça, não tem nada a ver, mas porque de fato é uma palavra bem estudada. Então, hoje se você ama a palavra de Deus, hoje você vai ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém? O que que eu queria falar? O título da palavra de hoje, lá na Fenda da Rocha eu usei o título Honra. Só que aqui, pra ser um pouco mais polêmico, e pra que você fique um pouco assim preocupado, o André tá falando isso, né? O tema da palavra vai ser o seguinte, Deus não quer o teu dinheiro. Calma, Salim. Calma, eu falei pro Lona Fenda, calma, pastor Márcio. Você vai entender. primeiramente, pra nós começarmos a entender, eu vou usar a palavra honra, porque eu acho que esse é o princípio do que eu vou estudar. Eu queria que vocês começassem abrindo a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 9. Tchau. 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 Provérbios 3. Eu falei novo, né? Provérbios 3. Provérbios 3. Amém? Vamos lá Diz assim Honra ao Senhor com os teus bens E com as primícias de toda a tua renda E se encherão fartamente os teus celeiros E transbordarão de vinho os teus lagares Irmãos, a comunidade Vinho Novo Ela teve como uma base Para quem está mais tempo aqui, vai lembrar Nós não falamos de dízimo Nós não falamos de oferta Mas por que a Vinho Novo chegou Num ponto de não falar sequer sobre o assunto? Porque naquela época, vamos colocar aqui 22, 23 anos atrás Quando ela foi inaugurada Nós vivíamos grandes escândalos nacionais Quando se fala de dinheiro Havia cultos que era só para pedir dinheiro Para pedir dinheiro E com o temor de que nós estamos abrindo uma igreja Focada na adoração em Cristo E Ele é o centro de tudo Nós evitávamos falar sobre dinheiro Então para quem lembra Então para quem lembra, há muitos e muitos anos atrás Os gasofiláceros ainda são os mesmos, parece Quando nós terminávamos o louvor As pessoas voluntariamente desciam e davam suas ofertas E nem sequer era falado Por favor, irmãos, vamos dar a oferta Não era falado Nem para pedir para a pessoa descer para dar a oferta Não era falado Então nós erramos de duas formas aí Nós erramos quando nós só falamos em dinheiro E nós erramos quando nós não ensinamos sobre isso E por isso que Deus me incomodou muito forte E eu falei Eu preciso tratar com a igreja Sobre o princípio E o que significa a oferta e o dinheiro Na vida de um homem de Deus E uma mulher de Deus O que de fato significa? Então esse texto Ele fala Honra o Senhor Com os teus bens E com as primícias de toda a tua renda As pessoas gostam da segunda parte Quando fala assim Encherão os teus lagares Mas ninguém quer dar As primícias Chega ao ponto, irmãos Que há pessoas Que se dão o dízimo Se dão o dízimo É mais ou menos Para dizer para Deus Está aqui Só não mexe com o que é meu Porque a palavra diz Que se tu diz em mares Ele repreenderá O devorador Então você chega Até o Senhor e diz Oh Deus Deixa os meus 90% Quieto Está aqui O que é teu Aí que está o problema É que você pode fazer A coisa certa De modo errado Porque Deus nunca quis Os teus 10% Deus não está preocupado Existe algo muito mais profundo Quando nós tratamos De oferta Dízimos E primícias Algo mais Profundo Do que simplesmente Aquilo que você dá Gente de Deus Tiago capítulo 4 Fala assim Muitos não recebem Deixa eu abrir aqui Para Tiago Quando a Bíblia é nova A gente demora a achar Sempre está no mesmo lugar Não é irmão? 4.2 Cobiçais e nada Tendes Matais e invejais E nada Podês obter Viveis a lutar E a fazer guerras Nada atendes Porque não pedis Pedis e não recebês Porque pedis mal Para esbanjarem Vossos prazeres Olha só Primeiro Para nós começarmos É entender Qual é a razão Do ter Não é do ser É do ter Qual é a razão De você ter algo? É interessante Que de uma certa forma Tem a ver Com aquilo Que o Fabiano pregou Pode não ter a ver Totalmente Mas tem a ver Com aquilo Que você tem Você não recebe Leão Porque você pede mal Por que pede mal? Porque você pede Para Você Estão sacando Aqui o raciocínio? Deus me dá Um carro Deus te dá Um carro Mas ninguém Entra Com o pé sul Não dá Para lotar O carro Porque senão Prejudica o amortecedor Aí você começa A criar As barreiras Daquilo que Deus te deu E começas A sondar O teu coração E analisa Se aquilo Que você pediu Para Deus Realmente Tem sido bênção Para você Ou para as pessoas Porque não se trata Daquilo que você tem Mas é daquilo Que você pode fazer Com o que você tem E reino de Deus Não é represa É rios E Deus E Deus vai mover Corações Nessa geração Gerações Que não vão haver Essa cobiça Mas que a gente Vai poder Somar Com os irmãos Com aquilo que nós temos Agora Interessante Que antes Antes de você Ceiar A palavra de Deus Diz assim Examine-se o homem A si mesmo Por que que examine-se o homem A si mesmo Primeiro lugar Deus está dizendo o seguinte Não é o ato De você fazer algo Que faz a diferença Mas é o que está Lá dentro de ti E é por isso Que ele fala Examine-se Antes de tomar a ceia Porque quando você Toma a ceia Você pode Aparentar para as pessoas Que você tem uma vida santa Ninguém sabe Da tua vida Lá no teu quartinho Então você pode Tomar a ceia Licença Que eu vou tomar a ceia Né? Pega três copos É muito Muito um são Mas o senhor fala Você já se examinou Antes de tomar? É por isso Que dentro de vós Há muitos doentes Então ele Relaciona A atuação Com a intenção E o que é mais O que é mais interessante É que se você Trata de graça E lei A gente pensa Que graça É mais fácil Irmão Se Deus falasse Não faça Isso e serás salvo Mano Eu não quero fazer Agora Jesus Ele veio Não foi Para eliminar A dificuldade Ele veio Para elevar O nível Dela E mostrar Que a gente Não dá conta Sem o Espírito Santo Na nossa vida A lei diz Não matarás Mas eu vos digo Se tu olhares Para o teu irmão Com uma intenção De ódio E de morte Você já o matou Então já não se trata De ação Se trata de intenção Então o reino de Deus Na graça É intenção E não ação A ação Ela tem que vir Com uma intenção Correta Entendeu agora? Porque senão A frase ia ficar incompleta Ah, então Estou com muitas intenções boas Mas não faço nada Ia ficar complicada Essa frase Então Entenderam As intenções corretas Com as ações corretas Isso é graça Eu sei o que Deus Porque a Bíblia fala Que Deus esquadrinha Mente e coração Ele sabe Agora Para falarmos um pouco de honra Eu queria Lembrar Que Deus Sempre Esperou do homem Não aquilo que ele Desce Para ele Como dinheiro Ou simplesmente Uma obediência O que Deus Sempre espera Do homem É amor Abra a sua Guia No livro de Primeira A Samuel Você leu o livro De Samuel Dileia agora? Qual foi? Primeira Samuel Também? Olha a coincidência Primeira Samuel 2,30 2,30 Vou começar Portanto diz o Senhor Deus de Israel Na verdade dissera Eu que a tua casa E a casa do teu pai Andariam diante de mim Perpetuamente Ele está falando aqui Como um sacerdócio Porém agora diz o Senhor Dois pontos Longe de mim Tal coisa Porque aos que me honram Honrarei Porém aos que me desprezam Serão desmerecidos Então Há uma honra Para aqueles que o honram Eu não estou falando De amor aqui Deus ama todos Entenda uma coisa A Bíblia fala Que Deus amou o mundo E quando se fala O mundo Ele coloca Todo mundo No saco Agora A relação de honra É diferente É quando você Eleva o nível De relacionamento Com Deus Você deixa de ser Um mero participante Da salvação De você simplesmente Aceitar Jesus Porque o fato é De que aceitar Jesus Você realmente será salvo Mas aqui Mas aqui se trata De um novo nível De relacionamento Aonde não só Eu reconheço O senhorio A salvação de Cristo Mas agora A minha vida A minha essência E tudo que eu sou Será para honrar Aquele que me salvou Entendeu a diferença? Qual é o resumo Qual é o resumo da lei Um fariseu Perguntou para Jesus E Jesus disse o seguinte Ama ao senhor Teu Deus Com todo o teu coração Com toda a tua alma E o teu entendimento E depois ama o teu próximo Como a ti Então esse amar ao senhor Com todo o teu entendimento Com toda a tua alma É esse nível Que eu estou tratando aqui De honra É quando Deus Ele toma O espaço Do teu coração Ele toma os espaços Ele faz parte De todos os compartimentos Da tua vida Tirando a ideia De religião De que eu faço isso Porque Deus me mandou fazer Aqui está Não Eu dou honra A quem merece honra Amém? Vamos lá Agora Agora o interessante É que Por que que Deus Pediria honra Para a gente? Se Deus Ele é o Shaddai Em si Por si só Ele já é perfeito Já Será que ele é carente? Ele precisa Da nossa honra Né? Mas na verdade A honra Não é pelo benefício Para Deus É para o nosso Benefício Porque de Deus Só se pode extrair Aquilo que ele é A honra Ao Senhor Tira dele No sentido positivo Da palavra A honra Quando eu amo Jesus A Deus De todo Meu coração De dele Eu tiro O amor Quando eu perdoo As pessoas A minha volta Eu tiro de Deus O perdão Perdoa Aqueles que vos tem Lembra da palavra? Perdoai-me O Senhor Da mesma maneira Que eu tenho Perdoado Os meus inimigos Então é o perdão Que eu dou É o perdão Que eu recebo É o amor Que eu dou É o amor Que eu recebo É a honra Que eu dou É a honra Que eu recebo É ofertas Recebo ofertas Agora Se eu planto ódio Dissensão Entre irmãos Levantando pessoas Contra outras Não concordando Com isso Ou com aquilo Do que eu vou receber De Deus O que eu acabei De ler sobre Desonra e honra Quem me despreza Será desprezado Por isso Irmãos Cuidado Aqui um alerta Não se levantem Contra o reino de Deus Contra o que Deus Está fazendo Você pode não concordar Com quem está Trabalhando Mas Deus sabe De todas as coisas Quem diria Irmãos Que o Rubens Em momentos Tenebrosos Na vida dele Teria o crédito Do Espírito Santo Para ele estar Orando pelos irmãos Do culto E eu olho Para o pastor Rubens Que foi O gírio lá Na assembleia E eu olho Para ele E diz assim Senhor obrigado Porque tu pega Os loucos Desse mundo Porque todo mundo Esperava de outras Pessoas Rubens Você está entendendo A honra? Então Acostume-se Deus vai usar Pessoas que você Não quer E se conhece A árvore Pelo fruto Irmãos Não é pela Poupa E nem pelo Que está lá Dentro Dela Você não corta Uma árvore E olha O que está Lá dentro E diz assim Ah essa árvore É boa Você se conhece Pelo fruto Então não adianta Esse papo De dizer que Deus sabe O meu coração Não A gente sabe O teu fruto Fecha o parênteses Precisava falar isso Deus não quer A sua adoração Deus não quer Música Teclado Deus quer você Se você só canta Para ele não faz Diferença Porque ele tem Pessoas que tocam Melhor no céu Não importa Mas tu pode Colocar aqui Steve Vai Joe Satriane Igmomet Cadê os guitarristas Que não sei Se eu falei Alguns que vocês conhecem Que é durante o tempo Steve Vai Pelo menos Deve conhecer Foi por 10 anos O melhor guitarrista Do mundo Não sei se ainda é Não importa O quão hábil Você é Deus tem O melhor adoração Céu Deus tem Querubim Serafins Anjos Arcanjos Todo mundo adorando Ele Com toda sorte De instrumentos Ele tem tudo Cara Tu não pode Pressionar ele Não Não adianta Não tem Nível de teclado Que impressiona Deus Não Você pode Pegar aqui Um cara Cru No teclado Mas se esse Cara ama Jesus Profundamente Deus ele Para Para ouvir Entendeu Aqui o nível O brother Simeão Quando esteve aqui Ele teve uma reunião Com os levitas E ele falou Todo mundo Estava esperando Olha Estou extremamente Feliz Com esses músicos Que tocaram comigo Extremamente habilidosos Alto nível Não Eu não estou falando Que ele fez crítica Estou dizendo Que ele reuniu E disse assim Não adianta Você querer Provar Que você sabe Alguma coisa O que Deus Interessa É o seu coração As vezes Uma nota E o teu coração É tudo que Deus precisa As vezes Ele ficava incomodado As vezes Porque a pessoa Gente Quem é músico Do lado de um músico Quer mostrar um pouco Faz parte Eu sou designer Quando eu encontro Outro designer Eu quero mostrar logo Isso aqui Não fiz Olha É normal isso Faz parte Um momento histórico O cara Das antigas O cara quer mostrar Vou mostrar O que eu sei Mas é interessante Como ele disse A intenção É a forma Que faz a diferença Tu estava lá Não é Albert Você viu Como ele falou Legal Não é Glória a Deus Agora Malaquias 1 Vamos lá Já estamos aqui Com 20% Da palavra Quem ama A palavra Quero ver Agora se tu ama A palavra Olha irmãos Eu estou trabalhando Hoje Eu larguei o trabalho Eu estou Eu estou há uns dias Assim Eu acho que umas 3 semanas Trabalhando De domingo a domingo Uma média de 13 a 14 horas Por dia Eu estou bem estressado Eu estou bem estressado Assim fisicamente Mas até quinta-feira Eu termino esse trabalho E aí quando Quando O Salim me convidou Eu falei assim Eu não vou dizer não Do senhor Porque ele merece Ele merece a honra Seria Errado Não dar essa honra Malaquias 1 6 a 10 Vamos lá Todo mundo prega Esse texto enorme Da diz O filho honra o pai E o servo ao seu senhor Se eu sou o pai Aonde é que estar a honra? E se eu sou o senhor Aonde está o respeito Para comigo Diz o senhor Dos exércitos A vós outros Ó sacerdotes Que desprezais O meu nome Vós dizeis Em que nós temos Te desprezado? Ofereceis Sobre o meu altar O pão imundo E ainda perguntam Em que vos havendo Profanado? Nisto que pensais A mesa do senhor É desprezível Porque vocês Trazem animais Cegos Para os sacrifícios Isso não é mal E quando vocês Trazem O coxo Enfermo Isso não é mal Ora Quando você for Se apresentar A um governador Leve isso Que você Trouxe para mim Para ver se ele vai Gostar Vamos lá Vamos entender O que Deus está falando Com o povo Naquela época Irmãos Vocês sabem Você pecava E para você Demonstrar arrependimento Você pegava Um animal Seu Certo? Um carneiro Vamos dar um exemplo Aqui Um bode Um animal Perfeito Está E você Leva para Deus O melhor Você leva Para ele Lá Era sacrificado E a palavra E a palavra de Deus Fala Não quero animais Com defeito Porque aqui Significa honra Eu estou dando Para Deus O meu melhor Porque eu errei Eu pequei E também Não se acredita Uma questão de dízimos Também Aí O que acontece Irmãos? Você é um comerciante De bode Você tem lá Naquela época Eles tinham animais Era comércio Era camelo Bode Sei lá Ovelhinhas Tu és um pastor De ovelha Aí Você vai Vender ovelhas Na cidade Você leva Dez ovelhas Aí você pensa Uma Eu vou sacrificar O Senhor Pelos pecados Da semana Que eu preciso Sacrificar Uma delas E durante Essa caminhada Uma quebra a perna Aí tu tens Que carregar Ela Não tem um Porque ela quebrou a perna Aí você pensa Essa eu não consigo vender Então essa vai no Na oferta Sabe por quê? Porque não é uma oferta Ela vai virar churrasco Amigo Deixa eu dizer uma coisa Para vocês Eu não conheço Ninguém Nesse planeta Que vai Numa churrascaria Dá-lhe aquela Mordida na picante E diz assim Cara Que carne Pena que o boi Era cego Eu não conheço O cara Com esse nível De paladar Então querendo ou não Você pode questionar Para que Que Deus Quer algo Perfeito Se ele vai Queimar No altar Sacou? Mas Deus Mas Deus falou Não é isso Que eu quero Cadê a minha onda? Olha só Como é sério Como é que nós Temos colocado A oferta Como é que nós Temos feito As coisas Para Deus Porque a oferta Não é só dinheiro É tempo É Tua disposição Será que você Tem apresentado Uma nota De 20 reais Cega Nota Não tem corpo Mas será que ela Tem esse sentido Uma nota Aleijada Para Deus Será que você Tem dado algo Para Deus Desse senhor Você merece Muito mais Mas hoje É o que eu posso Te dar Recebe Amigos Isso é muito sério Quando se trata De relacionamento Com Deus E se você Entender isso Que eu estou pregando A tua vida Financeira E espiritual Muda para sempre Porque desde que eu Comecei a estudar isso Minha vida Tem sido outra Em muitos aspectos Sério Sério mesmo Por isso que eu louvo A Deus pelo Fariato Que eu tenho aprendido Coisas e tenho Meu Deus Cara, eu tenho que mudar Amados Isso é tão sério Eu quero que você Só abra a palavra De Deus No livro Deixa eu ver Ai meu Deus Eu anotei aqui Eu anotei o texto Cadê? É o mesmo texto Tá irmãos Que a gente estava lendo Só que eu quero que vocês Vá no versículo 10 Graças a Deus O versículo Não tivesse anotado No verso 10 Eu não tenho prazer Em vós Diz o Senhor Dos exércitos Nem aceitarei Mais as vossas ofências Não, Deus chegou A um ponto De dizer Fecha a igreja Fecha a igreja Eu não quero Vamos colocar Um padrão de hoje Fecha a igreja Não acende o fogo Do altar Para queimar Sacrifício Não precisa Pode fechar Eu não quero isso É sério Deus quer Uma Não quer Volume Financeiro Pode fechar Se eu não tiver Alguém Disposto a fazer Isso por amor Não tem sentido Fazer Olha como é Como é que são As coisas Rapaz Eu estava fazendo Muito errado Porque quando eu Estudo Eu me analiso E digo Meu Deus do céu Que vocês vão mudar Vocês pensam assim? Eu penso Eu preciso mudar Eu preciso mudar Amém? Amém Vamos lá Agora sim Já estamos a 30% Gênesis capítulo 4 Quando se fala em oferta Irmãos Nós vamos lembrar Qual foi a primeira Oferta da Bíblia? Todo mundo sabe Quem leu a Bíblia Gênesis aí Qual foi a primeira Oferta Da Bíblia? Carrinha Bel Carrinha Bel Gênesis capítulo 4 Gênesis 4 No verso 3 Se não me engano É Não, acho que é Versículo 12 Fala assim Abel foi pastor de ovelhas E Caim lavrador Ok? Então Abel cuidava de ovelhas E Caim era lavrador Então ele semeava a terra Para colher os frutos Aconteceu que no fim De uns tempos Trouxe Caim e o Senhor O fruto da terra E o ofereceu Abel por sua vez Trouxe das primícias Do Senhor Urbano E da gordura deste Agradou-se o Senhor De Abel E da sua oferta Ao passo que de Caim Da sua oferta Não se agradou Irou-se Pois sobremaneira Caim E descaiu-lhe o semblante Então E respondeu o Senhor Por que estás irado? E por que Deixe cair o teu semblante? Olha só que interessante Aqui Vamos Dar um panorama Nós temos Dois trabalhadores Irmãos Um trabalhador Abel A Bíblia fala Que ele pegou Das primícias Do seu rebano E ofereceu a Deus Como sacrifício O que que significa? Que a primeira coisa Que ele fez Quando nasceu o primeiro filhote Seja lá o que for Ele falou Vou logo oferecer a Deus Por que ele que me deu Primícias Ok? Caim Olha só A Bíblia fala Depois de um tempo Irmãos Entendam? Se ele trabalha com frutas E frutos e sementes Eu te garanto Que ele não era O melhor Provavelmente Ele já consumiu o melhor E depois de um tempo Aquilo que sobrou Ele levou até o Senhor Entendeu? E a Bíblia deixou bem claro Depois de tempos Nós não falamos aqui De um dia Ou algumas horas Também não fala Se é mais de uma semana Mas Ele levou Para Deus Aquilo que Ou ele não podia mais comer Porque estava podre Ou Não era mais importante Para ele aquilo Ou ele tinha De sobrejado Tipo assim Aqui tem muito E eu vou dar um pouco Para ele Entendo a diferença A atitude No coração Dos dois E a Bíblia fala Que Deus se agradou De Abel Mas de Caim Ele não gostou Da oferta E Caim E Caim ficou chateado Aí olha que interessante Aí Deus fala Para ele Se procederes bem Não é certo Que sereis aceito? Se procederes mal Eis que o pecado Já is a porta E o seu desejo Será contra ti Mas cabe a ti Cumpre e dominá-lo Agora é interessante Rubens Porque nós usamos Esse texto aqui Do reciclo 7 Para tratar de pecado Pode ser Generalizado? Sim O pecado Está na porta Do coração Claro Mas o interessante Que ele fala Do pecado Referindo-se A questão de honra A questão de oferta A questão de você Levar até o Senhor Aquilo que realmente Importa para você Então ele relaciona Esse coração Pecaminoso Como um coração De que não reconhece Que é Deus Que fez por você Olha só Ele não reconhece Que é Deus Que fez por mim É aquilo que eu falo Para vocês Eu trago só o dízimo Para te não repreender Para te repreender O devorador Para que não mexer Mas não aguenta com você Aonde é que está A honra nisso? Vamos lá Eu vou tentar pular aqui Irmãos Existe Deuteronômio Capítulo Eu não vou ler Vou só citar Deuteronômio 23 18 Fala que Deus Não aceitava Dinheiro de Mere Triste Por quê? Porque ele não quer Dinheiro sujo Irmãos Existem pessoas Que dão o dízimo De coisa errada E acham Que estão fazendo certo Porque estão dando o dízimo Tem gente Que vive em falcatrua Desviando ali Desviando aqui Dando um jeitinho Para ali Se metendo com 4, 5 notas erradas Para conseguir A situação Fazendo coisa errada Traz o dízimo aqui E enche o peito 30 contas de dízimo Aleluia 30 mil Deus está feliz agora Porque esses 30 mil Vai pagar Muita conta A Bíblia fala Querem No culto Da ministra infantil Marcos 12 12 e 41 Vamos lá Para não demorar muito Assentado diante Do gasofilácero Eu sempre falo errado Observava Jesus Com o povo Como o povo Lançava ali O seu dinheiro Ora Muitos ricos Depositavam Grandes quantias Vindo porém Vindo porém Uma viúva pobre Como diz aquela Uma viúvinha Imaginei uma Anã Velha É Ele falou Uma viúvinha Ou então Uma velhinha Bem fofinha Ela falou assim Uma viúva pobre Depositou Duas pequenas moedas Correspondente A um quadrante O que é um quadrante? Você vai ver Traduções aí Que falam Dos léptos Ok? Alguém tem essa tradução? Que ela depositou Dois léptos Alguém tem essa tradução? Não Não? Nossa Tá Dois léptos É um quadrante Um quadrante Para quem sabe Mínimo de matemática É a quarta parte De alguma coisa O que é a quarta parte De um? É 25 E o interessante Que se você converter Porque a moeda No caso O quadrante era prata Aquele peso De prata Se você converter Para a moeda De hoje Interessantemente Dá 25 centavos Interessantemente Então A moeda Daquela senhorinha Foi mais ou menos Uns 25 centavos Agora Olha que interessante Deixa eu ver Isso mesmo É Isso mesmo Chegando seus discípulos E disse-lhes E chamando seus discípulos Diz Em verdade Vos digo Que esta viúva Esta viúva Pobre Depositou No gasofilácio Mais do que fizeram Todos os ofertantes Porque todos estes Ofertaram Do que lhes sobrava Ela porém Da sua pobreza Deu tudo Quanto possuía Ela deu Todo o seu sustento Irmãos Aqui não é um voto De Jesus não está lançando Uma doutrina De vende tudo E dá para a igreja Não é esse o sentido O ensino de Cristo Aqui Que ele nos deixou Permitindo que seja Escrito esse texto Foi nos mostrar Que não basta A quantidade Que você dá Mas é que O que ele simboliza Dentro daquilo Que você tem Ou se realmente Aquilo Representa Algo importante Para você E você Dá ao Senhor Com alegria De coração Olha só Essa mulher Provavelmente Deixou de comer Aquele dia E ela deve ter Provavelmente Deve ter sido Um dia ruim De trabalho Para ela Ela era viúva Ela devia fazer Um trabalho Um manual Sei lá o que Ou limpava A casa de alguém Não sei E provavelmente Ela não fez trabalho bom Sobrou aquele dinheiro E ela poderia Com certeza Ir na padaria Vamos contextualizar A brincadeira aqui A situação Ela poderia ir Na padaria Comprar um pão Eu acho que o pão Está 25 centavos Não está 30 Mas tem um padaria Que não é 25 Só que ele é pequeno Eu pego na mão Assim é menor Do que a minha mão Antigamente eu achava Grande Não sei se eu quero Menor Hoje os pães Nossa Nossa É quase uma broa Para os pães de hoje Porque no meu tempo Careca Comia onça Estourava o bucho Hoje eu estou comendo 3, 4 Estourava o bucho Eu acho que é o que eu mentei Então Ela dizia assim Não Eu não vou comer hoje Porque se eu comer Eu não vou dar nada Para o Senhor No meu tempo Então eu prefiro Ficar sem comer Imaginando a história Mas eu vou levar para o Senhor Eu vou honrar a Ele A atitude dela Fez a diferença Chamou a atenção de Jesus A atitude dela Chamou a atenção de Jesus Irmãos Eu analisei minha vida E falei Meu Deus Tem que melhorar muita coisa Amém? Amém Que horas são? 10 para oito Já está 55% Vou até beber água O Salim vai pensar duas vezes Antes de me chamar de novo Vamos lá Eu só sei de uma coisa A moeda daquela viúva Causou um impacto No reino de Deus Existem pessoas aqui na igreja Que não chamam a atenção A gente quer Aquela galera assim Que fica na dela Ajuda quando pode Mas você não vê Só que você não sabe Que ela às vezes Vem com todo o seu coração Dá seu dízimo Dá sua oferta Às vezes até Algo que vai fazer falta Para ela E Deus Ele olha isso Como uma adoração também Eu não estou fazendo Volta de que venda Tudo Né? E assim como tem gente Que pode fazer volta De pobreza, né? Não quero ter nada Porque Não quero ter nada Porque eu quero ser francistano Amém Se quiser Só que se não tiver menos Tudo tem como ajudar, né? Quanto mais nós temos Quanto mais nós podemos ajudar Vamos lá Agora vamos falar Sobre Novo Testamento Uma parte do Novo Testamento Quando se refere A igreja Atuante Que é o livro de Atos Nós falamos do Evangelho Vamos falar de Falando do Antigo Testamento Falando do Pedido do Profeta Falamos aqui do Evangelho Agora vamos citar A parte do Atos Que é a igreja Atuante, né? A dispensação da graça Vamos falar assim Nós tivemos um casal Muito conhecido Lá em Atos Que resolveu dar uma oferta Para o Senhor Ananias e Estafira Resolveu dar uma oferta Venderam Seu terreno Sua casa Né? Vamos dizer E colocar aqui Mais ou menos Um Cem mil Cem mil reais Não sei quanto é que está Desimóvel Depende do bairro, né? Venderam lá Cem mil reais A Bíblia fala Que eles reteram parte E foram E ele foi depositar Aos pés E o apóstolo Sem falar nada Aqui Eu vendi A minha casa Que está aqui E a palavra de Deus Diz que O Espírito Santo Falou Por que que Satanás Colocou isso No teu coração? O cara morreu Nossa Eu fico imaginando Eu fico imaginando Se Isso acontecesse Na Vinha Novo Eu fico imaginando Um cara Vindo aqui Todo Checoso Eu duvido Eu duvido Se o próximo Da fila Não vai Pensar Será que Eu estou dando Uma moça Negócio Vai ter Um Temor No coração Do povo Quando for Dar o dinheiro O segundo Vai demorar Vim E o Espírito Santo Naquela época Fez isso Parceiro A gente quer O mover do Espírito Santo Aqui na igreja Irmãos Não brinca com Deus Lá o mover Era bruto O Espírito Santo Era bruto Era palpável A unção ali Tu ia ser o terceiro Na fila Tu ia pegar a carteira Assim Tu já estava aqui Olhando Tu estava bem aqui Assim O cara estava no chão Ali Tu Meu Deus Pai É um dízimo Que eu estou dando Senhor E a palavra de Deus Fala que a mulher Foi lá depois E também morreu Irmãos Agora Analise comigo Vamos analisar comigo Me diz Qual é o pastor Que nem aqui na igreja Que a gente está toda hora Olha Tu tem reforma para fazer Agora Você imagina Um pastor Vem um cara Com um cheque De cem mil E diz assim Pastor Toma Eu quero que tu me diga Qual é o pastor Que não vai glorificar De pé Não vai dançar Um sapatinho de fogo Na frente do cara E literalmente Irmãos O apóstolo Não quis o dinheiro Eu tenho certeza Irmão A Bíblia não fala Mas eu tenho certeza Que ele não recebeu Esse dinheiro Ele mandou Ei Leva Dá para os pobres Sei lá Não quero Esse dinheiro Porque o Espírito Santo Não aceita Esse dinheiro Eu estou comparando Irmão Qualquer 100 reais Essa igreja Precisa de muita coisa Mas aqui O Espírito Santo Não aceitou Você imagina Esse nível aqui Primeiro Você imagina Vamos lá Imaginar aqui Cameramento Tem que acompanhar Cameramento Vamos lá Pastor aqui Pessoal colocando fé Irmão 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 está bem Na foto Você está colocando Só 5 reais Pelo amor de Deus No mínimo Isso é antiético Não é Olha você Imagina Jesus estava lá Sentado Do lado Analisando Agora vamos Numa outra Hipótese Jesus Está Todos os domingos Aqui E aí Ele está Meu Deus me ajuda A ganhar aquela Causa Ajudei Foi lá para Miami Passear Tá bom Cadê minha honra Cadê minha honra Imaginaram Aleluia Irmãos Vamos lá Então amados Chegamos a conclusão Que eu não posso Não posso pregar toda a palavra Ela é muito longa Mas chegamos a uma conclusão básica Que Deus jamais quis o teu coração O teu dinheiro Nunca foi dinheiro Não é dízimo Não é fé Não é o quanto você dá Mas é A tua relação Sincera Com Deus É o reconhecimento Pelo aquilo que Ele é para você Agora eu preciso Pontuar algo Para terminar Porque Essa parte Eu não preguei na fenda E nem vai dar Eu pregar hoje Mas é importante dizer Não interessa O fim Do seu dinheiro Não cabe A você Julgar o fim Do seu dinheiro O seu relacionamento Com Deus Em termos de dinheiro Quando se trata De reino de Deus É só daqui até aqui Daqui Para frente Você não pode se meter Porque daqui Para frente É Deus E o sacerdote Por que irmãos Eu estou falando isso? Porque o que tem de gente Que dá dinheiro alto Na igreja Que está querendo saber O que estão fazendo Com o dinheiro Isso oprime Os pastores Eles se sentem Cobrados Por isso que eu quero Dizer uma coisa Para vocês Com muito amor Eu não sou Eu não vivo Na igreja Eu estou assim Essas últimas semanas Acabei de falar Para vocês Para ganhar dinheiro Para pagar minhas contas Mas eu te digo Uma coisa Com todo o amor Do coração Não interessa Não deixe o diabo Colocar isso No coração De vocês Deus está tratando Daqui Para cá É com o sacerdote Nós do presbitério Nos reunimos E conversamos Sobre custos Sobre contas O máximo Está assim Olha Ninguém está roubando Dinheiro de ninguém Pelo contrário A gente está pagando Para servir Se eu colocar No papel Que eu já gastei Esse mês Os outros meses Eu recebo Uma oferta De 250 reais Para me ajudar Na gasolina Eu pego a oferta É praticamente Para a igreja Também Eu gasto mais Comprando coisa Pagando coisa Mas também Sou abençoado Não estou reclamando não Estou reclamando não É com muito prazer É para o reino É para o reino As pessoas A sua volta Irmãos Vamos fazer uma ligação Com a palavra Do pastor Fabiano Para terminar As pessoas A sua volta Fazem parte Desse reino Quantas pessoas Você se dispôs A ajudar Esse ano Quantas pessoas Você se dispôs A abençoar Quantas pessoas Pedir Pedir mal Porque pedir Por causa Dos vossos deleites A palavra de Deus Fala Mas quando você Pede E diz assim Senhor Me dê Porque eu sei Que isso será útil No reino de Deus O Senhor Vai abrir porta Esclarecer Irmãos Sábado Eu não estava pintando Muro Eu estava Na casa do pastor Fabiano Editando a pregação Das crianças Sabe Com o meu computador Eu levei oito horas Antes para editar o vídeo Oito horas Sentado na cadeira Do pastor Lá na mesa Porque eu queria Fazer isso logo Porque eu tenho Que publicar Já essa semana E o único dia Que eu tive Foi o dia da comunhão Então assim Eu orei Para o Senhor Senhor O meu computador Tem oito anos Quem trabalha Com computador Sabe Que mesmo que você Compre o mais top Dos top Depois de oito anos Ele já está ultrapassado E eu vivo De computador Eu preciso do computador Para viver Então Eu tenho alguns meses Pedido para Deus Senhor Eu preciso comprar Um computador novo E de fato O nível de computador Que eu preciso comprar É mais de sete mil reais É oito É computador caro mesmo Então Eu orava para Deus Deus me dá uma direção Como é que eu consigo dinheiro Vendo meu carro Eu Eu não sei Eu pedia para Deus Uma direção Eu cheguei a conversar Com empresários Os clientes meus Que sempre Precisam do meu trabalho Eu cheguei A negociar Cara Você não compra para mim E você desconta Ah Eu estou apertado Todo mundo está apertado Na verdade Ninguém tem ajudado Falou alto assim Quem é que Está disposto a ajudar Ah Eu tentei Tentei E aí depois Eu falei assim Não está dando certo O meu computador Já não está dando ponto E aí A minha esposa André Deus colocou Ela no coração Tem um dinheiro Disponível ali É E a gente pode Pegar esse dinheiro E aí Ela E ela foi Fazer uma conta Comigo lá Sentou comigo Fez umas contas Eu falei É amor O que é que dá Para fazer esse negócio Glória a Deus Vamos fazer Eu consegui Dar entrada Um processo Financeiro E recebi O valor De 8.400 reais Aí com esse valor Eu comprei um monitor E um computador Para trabalhar Então assim Deus vai abrindo portas Entendeu E Interessante Nós vivemos em tempo de crise Econômica Agora Eu analisando a minha vida Dos últimos 3 anos Eu não vivi crise econômica Agora Interessante Pastor Rubens Eu trabalho Na frente da minha casa Eu tenho um escritório Um office home Não faço propaganda A não ser pelo zap Às vezes Uma vez por mês Mas nunca deixou De alguém Alguém indicou Seu trabalho Quanto é que o senhor faz? Nunca deixou De alguém me procurar Para trabalhar Amém E eu fui entender Que parte dessa pregação Que eu já estava fazendo Não toda Mas parte dela Eu já estava fazendo Sem saber Aí Deus me fez Lembrar das coisas Que eu ajudei pessoas De quantas vezes Eu dei dinheiro Para o fulano Eu dei tal coisa Para o ciclano Um dia Aí eu comecei a lembrar Deus me fez lembrar Está vendo Tudo isso que você fez Aí eu falei Deus eu fazia Porque é coisa minha mesmo Meu jeito de ser Pois é Mas tudo isso Foi semente Que você está colhendo Você quer colher Lá na frente Semeia hoje Aí eu falei assim Isso não pode parar Eu continuo procurando Ajudar pessoas Porque é semente Que você colhe Lá na frente É o reino de Deus Entendeu Então Só para terminar Eu dei esses exemplos Para a minha vida pessoal Honra ao Senhor Honre as pessoas E você vai ter de volta Isso É o melhor investimento Que tem Não é empíricos Não é Previdência Não é Sei lá o que for O melhor investimento Que tem É o reino de Deus Amém Eu não conheço Um cara Que colocou dinheiro No reino de Deus Que depois de Sei lá Alguns anos Diz assim Cara Eu quebrei Um cara que fez Sinceramente Eu nunca vi Eu não estou dizendo Fazer negócio Com Deus É errado Fazer negócio Com Deus Mas Deus nunca Deixa de me trazer A honra novamente Amém Então agora lembre-se Quando você vier No próximo domingo Quarta-feira Trazer sua oferta Agora entenda Não se trata De repreender O devorador É uma questão De honra Amém Amém Pai eu quero te agradecer Jesus Pela tua palavra Preciosa Amém Maravilhosa Amém Linda Se fosse um bichinho Abraçava e beijava Amém Senhor Não tem coisa melhor Deus Do que nós Nos aprofundarmos Nela Amém Assim como um maná Que desce do céu E ele servia Todos os dias Com o alimento Ele não servia Para outro dia O outro dia Tinha outro Maná Assim também A tua palavra Senhor A cada dia O Senhor Tem algo novo A gente tem que pegar A palavra Todo dia Todo dia Abrir E ler uma palavra Que Deus tem algo novo Para nós Amém Que ela seja Senhor Em nome de Jesus Que ela seja Uma prática De toda a tua vida Amém Leia Estuda a palavra Busque o Senhor De coração Sabe Vamos honrar a Deus Não só Com questão financeira Mas com a nossa vida Olhar para o irmão Com mais carinho Com mais amor Sabe Se compadecer Das pessoas Das suas dificuldades Tem tanta gente Dentro da igreja Hoje que precisa De um abraço Que está Abatido Angustiado E nós não temos tempo Porque nós estamos Construindo o nosso Rei Pessoal Nosso empenho Pai Que essa palavra Seja viva E eficaz Na vida de meus irmãos Assim como Na minha vida Ela tem mexido Comigo Pai Eu te peço Deus Tu que és Uma fonte Inesgotável Senhor Que o Senhor Continue a jorrar Na comunidade Vinho Novo Essas palavras Senhor Revelações Algo novo Algo novo De Deus Sempre Não pare Senhor Jorre Senhor Nós estamos Disportos A ouvir A tua voz A ouvir A tua palavra A viver A tua palavra Jesus O Senhor O Senhor O Senhor tem sempre Algo novo Algo novo Toda manhã Se os anjos Cantam Santo Santo É porque Há algo novo Todo o tempo Porque ninguém Fala Santo Cinco mil anos Se não tiver Algo muito bom Pra falar Razão Pra falar Há uma razão Todo o dia Pra dizer Santo Há uma razão Todo o dia É muita Glória Aleluia Glória a Deus Aleluia